Salve, salve rapaziada! Aqui é o MC Dudu e esse é o novo Hit da Putaria Pra vocês decorar aí, logo mais, explodindo em todo o Brasil Então se liga na parada, na moral falo pra tu Pra quem não me conhece, eu sou o MC Dudu Então se liga nesse papo, porque eu sou cria Vou mandando agora, no Hit da Putaria Se eu mando agora, eu não deixo pra depois Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Se liga aí, novia, que eu não deixo pra depois Pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Tony Ramos te lançou e eu não deixo pra depois Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Oi, oi, pode ficar tranquila que minha pica é Freeboy Tá aprovado, caralho!